Se você está aqui É porque Deus te chamou Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Nosso Pai é soberano Ele é o Criador Nosso Pai é soberano Ele é o Criador Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Teu amor, ele é imenso Você pode acreditar Teu amor, ele é imenso Você pode acreditar Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Se você está aqui É porque Deus te chamou É porque Deus te chamou Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Seu amor, ele é imenso Você pode acreditar Você pode acreditar Teu amor, ele é imenso Você pode acreditar Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Te chamou, te chamou Para mostrar a luz do amor Para mostrar a luz do amor Te chamou, te chamou Te chamou, te chamou MACF Para mostrar a luz do amor O amor Te chamou, te chamou